e poupas um dinheiro do caralho porque a 2070 super o preço que ela está não compensa nem um lado nenhum mas eu mostro se quiseres ter a certeza eu estive a ver isto no outro dia RX 5700 ST versus RTX 20 super então está com ataque e são 200 euros de diferença que estamos a falar este gajo aqui olha Battlefield 5 dá 15 FPS a mais AMD vamos ver mais aqui jogos não vale a pena olha aqui a super ganha por 5 FPS e são mais 200 paus estamos a falar por mais 5 FPS aqui são mais 6 FPS mais 200 paus para 6 FPS a mais mas tens de ter cuidado com os jogos com que estás a fazer essas merdas isso é jogos da pista estou a ver vários jogos aqui são vários jogos diferentes olha 2 FPS diferentes mais 200 paus diferentes mas que codificador é que é que é que é 5700 por exemplo de quê? para stream? não estamos a falar de stream estamos a falar de jogo estamos a falar de jogo e mesmo e digo já e mesmo que fale de stream por 200 euros a mais eu preferia a 5700 XT mas isso te garante longe porque a qualidade que tu tens a menos a nível de de encoder para stream não são 200 paus pior pois olha este aqui diferença de 2 FPS para AMD mais o que é que tem aqui mais? 88 a 86 ganha AMD 95-99 ganha Intel 91-96 ganha Intel no The Witcher com jogos antigos eram optimizados não é Intel para Nvidia é igual para os 2 é igual para os 2 aqui é um 8700K para estás a ver tem a Intel que está a ser feito o teste estás a ver? melhor que eu até a diferença que tu tens do FPS o máximo que a gente viu aqui a diferença de FPS foi para i5 6 FPS e tu pagas mais 200 paus pela gráfica não compensa mas é que nem perto nem que seja pelo valor dela no mercado eu dava mais 200 paus por uma 2070 Super quando consegues ter por 380 e tal uma 5700 XT não aliás eu até comprava a 2080 RTX se fostes para i se fostes para i está bem mas também deixa-me beijar agora não faço ideia mas compara com a última não não quero ver a AMD não tem concorrência para a 2080 a 2080 está a 1070 qualquer coisa aí é muito dinheiro esquece-se isso mas é a 1080 a 2080 TI não estou a falar do 2080 normal depois ainda tens a super se buscar era a TI depois ainda tens a super mas até quero ver mas agora até quero ver a diferença já agora está escutada é que eu quero estar escutada mas são 1779 vou-te mandar da global data é o melhor preço eu até quero ver porque RX 5700 XT oh Sandro oh Sandro é a AMD o que? é a AMD 80 até me apaga até me apaga mensagens isto Sandro foda-se não foi ele foi eu que te bani ai foda-se contai mal não há opiniões diferentes aqui eu aceito vou leitar para a farmácia não há merdas mesmo olha deixa-me ver aqui quantos pontos eu tenho no teu chat quase 7000 eu tenho 24000 olha vê lá vê o teste peraí estamos a falar de uma 5700 custa no mínimo no mínimo no mínimo 380 e tal euros 380 estamos a falar que no mínimo a 2080 custa 600 e tal sim 80 88 91 tem 11 FPS a mais peraí faz toda a diferença calma aqui isso é que interessa isso é que interessa Battlefield pronto a AMD ganha olha para aquilo olha Battlefield a AMD tem mais 145 para 137 e agora isso é que é jogos olha ali olha lá agora isto é o average é média a média que interessa vamos ver o próximo jogo eu acredito que o average olha a diferença de FPS são 13 FPS de uma para a outra isso não me interessa eu não sei que jogos é que tem aqui atenção o que é isto metro temperatura também está mais ou menos a mesma veem jogos de coisas de competitivo isso para ver não sei que jogos é que tem aqui peraí deixa eu ver se aqui diz diz aqui pesquisa pesquisa mesmo pesquisa mesmo olha ali anda para cima anda para cima o que é que foi vê a quanto de stress é que está anda para cima a quanto de stress está a 5000 e a quanto de stress está a outra a 5000 sim a GPU está a GPU está a 99% da AMD sim e a outra está a 96% 67 graus contra 79% sim mas o que é que isto tem a ver isso é uma longevidade então para que tens Intel a Intel aquece 300 vezes mais que um pressador AMD mano eu tenho Intel e nem outra colar tenho e estou bem vai ver as temperaturas toda a gente se queixa dos pressadores Intel e compara com os AMD então para que tens um pressador Intel aí olha a longevidade moço cuidado e estou pressador de fora mas os pressadores eu não falo mal deles atenção eu continuo a preferir Intel mas na altura falámos disso e os pressadores AMD já me estão a dar isso é a temperatura a temperatura do dos e depois olha ali 72 61 estás a brincar está bem e olha aqui 152 FPS 161 sim são 10 ou 9 FPS então mas depois também tens de pensar outra coisa é que depende muito de quem faz os jogos pois há jogos que são optimizados para a Nvidia há jogos que são optimizados para a AMD The Witcher por exemplo é nitidamente um jogo da Nvidia sempre foi olha aqui a diferença 159 134 este aqui nem sei o que é isto ainda é o The Witcher nem sei estou a jogar isto não estás a ver média está aqui a média tem 38 126 126 estás a ver olha isso das gentuinhas tem a ver com as versões compras mas tu podes comprar uma super TI não mas as 5700 as 5700 já são gráficas que por si puxam que aquecem bastante já são gráficas que por si aquecem bastante feito no PC exatamente igual em que só trocam uma placa só 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 sim sim não mas isso as 5700 aquecem bastante é pá ô Sandro mete a 5700 XT no rabo tá bem deixa-me ver aqui que jogos é que eles têm aqui Need for Speed Star Wars Ascendance Breeze Battlefield Sink Far Cry Metro Shadow Tomb Raider Hitman o que puxa é o Battlefield 5 aí é o qual a pena aí foda-se eu não sei como caralho se bem o Battlefield come muito mais ram do que come outra merda qualquer o que é que está a falar o Battlefield 5 se tiveres boa ram ele corre-te mais ou menos fixe mesmo sem uma boa gráfica eu acho que aqui jogos competitivos pouca gente faz testes sabes porque é que fazem poucos testes é porque estes jogos puxam muito mais não é isso porque os testes os testes depois não são muito fiáveis porque estás a jogar na net percebes mas mesmo assim por exemplo eu aqui prefiro ver um teste de gráficas em jogos tipo Warzone mas por exemplo sim mas posso pôr aqui deixa eu ver Warzone tem mais para ler tipo GTAs e o caralho estás a ver tem muito mais para processar Warzone está aqui mas é em 4K eu jogo eu jogo eu jogo GTA 5 tem uma 1660 Ti eu jogo GTA 5 em Ultra a 140 a 120 na boa GTA também quantos anos é que tem? a minha graça foda-se o GTA é o que teve mais tempo no top o GTA parece que não já tem quase 10 anos aquela merda foda-se GTA caralho olha Modern Warfare está aqui a 1080 começa aí no PUBG depois aquilo é só o RPG para o RPG para aí conectam os FPS conectou a ver average está aqui 123 são minhas gráficas para aí ok aí está aqui a 2080 Ti também olha para 2080 Super para 2080 Super perde por 2 FPS por 2 não por 3 caralho mas foda-se a Ti eu só comprava a Ti se fosse para comprar tinha que ser a sério mas para a Ti é mais do dobro da diferença de preço caralho está bem e olha a diferença de FPS 135 para 154 olha e estão com o meu processador qual é já estão com 9700 nos capa deixa eu ver aqui com 8700 PUBG PUBG nós ainda estivemos a ver no outro dia custa para aí 1200 paus a Ti é mais barata tenho aqui uma 1179 na Globo olha deixa eu ver aqui esta por exemplo PUBG é 1200 não é? PUBG olha ali a Ti supera por isso é que o pessoal só tem disto está bem eu sei que sim lá está mas isto é um jogo que já é optimizado para a Nvidia por isso é que notas uma diferença muito grande não sei se é olha ali sim nota-se um bocado realmente notas a diferença muito grande por isso é que tu notas logo quando um jogo é optimizado por exemplo no Battlefield 5 é optimizado para a AMD nota-se logo porque a diferença é grande deixa eu ver aqui o que é que dizeste Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege também é da Nvidia depois mete Battlefield para ver contra o ah mete mete peraí para ver aqui o metros é um optimizado foda-se metros 124 esta é a Ti caga mas olha 124 para 138 achas que vale mais de 200 paus sinceramente não é assim vendo esses dois eu também não tinha percebido que estavam a falar tu estás a ver a 2080 Super caralho claro estou a comprar e mesmo assim estou a comprar com a 2080 Super era o que ele estava a dizer com a Ti não tens hipóteses é só isso mas comparando as duas se calhar desmentava sim dava um hipóteses estás a perceber que o que tu tens que ver é que a diferença de preço não te compensa aquilo que tu perdes ou aquilo que tu vais ganhar na Nvidia mas olha por exemplo o Civics comprou uma placa AMD aquela merda só está a dar stress pode ser num caso único não ele já estava ele já tinha stress antes da gráfica também é verdade é ou não é é olha Battlefield estás a ver como é um jogo otimizado para a Nvidia que por acaso aqui até está com pouco comparativamente com este estás a ver mas custou a dobra meu a 2080 Super custou a dobra da RX 5700 sim e a 2070 Super nem compensa comprares e ganhas que a 10 15% FPS nem é isso meu em FPS sim isso não é porcentagem mas sim depende do jogo lá está depende muito do jogo depois olha por exemplo o Rainbow Six é um jogo que é optimizado para a Nvidia tu vais ver aqui a diferença vais ver que a Nvidia vai ganhar na boa olha a diferença a Nvidia ganha na boa mas mesmo assim comparado a 5700 XT para a 2070 Super que é a mais barata é mais cara 100 e quase 200 euros olha a diferença 188 para 199 não tem lógica não tem eu também comprei a RX 5700 porque a diferença que tu pagas de preço não vais buscar em performance não vais buscar em performance nem nada que te pareça e aí fala-se que agora a AMD vai lançar uma gráfica para combater a 2080 Ti se eles lançarem se eles lançarem a 30.080 não mas comparado só a Iman não sei se conheces estás familiarizado com aquela estupidez de gráfica que é a Quadra Quadro a Quadro esquece isso para os jogos não é uma merda nenhuma aquilo é que é mais para o pessoal que trabalha em vídeo e em fotos não é render CAD AutoCAD e mais do género Agora a AMD vai lançar uma que diz que bate a 2080 Ti bate a 2080 são os rumores que se fala para ir por 20 a 25% também eu vi agora e eles estão a dizer que a 3080 bate a 2080 Ti por 20 a 25% ou seja quando ela é a AMD lançar a S vai estar mais ou menos ali está com a 3080 o que é que foi esta merda meu? pô estás muito potente agradecer não sei o que é que isto faz agradecer manda-te aí um boneco com um arco-íris LGBT se eles lançarem essa gráfica AMD a menos de 1000 euros esquece vai acontecer aquilo que aconteceu com a Intel vai começar toda a gente a desviar-se para a AMD talvez sim foi o que aconteceu com a Intel porque mas o problema é que a Nvidia se tu fores a ver no high tier não tem concorrência eles metem o preço que querem porque é no puta do chip do encoder se agora deixar a AMD começar a ganhar momentum com as vendas das gráficas se realmente conseguir ir taca-taca com a Nvidia a um preço mais baixo as coisas começam a mudar há-se de reparar que os primeiros Ryzen que saíram a Intel continuava à frente na boa mas o pessoal começou a perceber a minha gráfica é uma GTX 1080 e um Ryzen 7 3700X os primeiros Ryzen não eram nada especial mas o pessoal começou a perceber que o custo-benefício que tu tinhas com a AMD compensava em relação à Intel porque era muito barato em relação àquilo que a Intel estava a disponibilizar e aquilo que tu perdias para a Intel não valia o dinheiro que tu gastavas percebes? acho que copiou aquilo tudo olha para casa ainda bem que copiaste que eu agora reparei que já não é essa caixa tenho que mudar a caixa tens de meter o comando aqui para para dar as exclamações para aparecer aqui ah não sei fazer essa merda sei tem que ver como é que se faz mas percebe se a AMD realmente fizer essa merda uma som do stream está da direita é que parece que está aqui não sei espera está 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 bom estava aqui parecia que estava a dar erro eu Deus queira que a AMD lance uma gráfica a combater a 2080 Ti e que seja mais barata de cá a 2080 Ti que é para haver a concorrência que é para a Nvidia começar a baixar a cueca porque senão porque tu pegas assim és um cais com dinheiro e tu dizes assim quer a melhor gráfica do mercado qual é a melhor gráfica do mercado? 2080 Ti foi é e se tu queres a melhor gráfica do mercado estás a cagar para o dinheiro então a Nvidia vai pôr o dinheiro que ela quer por isso é que elas custam 1.000 e tal euros a mais barata custa 1.200 foda-se sim era bom se começasse a baixar depois já ficavas boeta a catar depois ficava naquela o que é que eu vou fazer? opa mas isso tomara eu que os meus problemas fossem esses é tipo aí foda-se não sei qual é que eu vou escolher agora agora o problema é ok queira a melhor gráfica do mundo aí puta que pariu é cara com má pizza porque não há concorrência percebes o que eu quero dizer? é